Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou fazer uma prova de pagamento do aplicativo CryptoRaze ao vivo aqui para vocês verem que realmente paga e paga instantaneamente na sua carteira digital da Coinbase. Quando você for fazer o cadastro, ponha o mesmo e-mail que você está cadastrado na Coinbase, tá ok? Além desse joguinho aqui de combinações de no mínimo 2, tá? Para vocês estarem ganhando pontos, nós temos pesquisa aqui em cima e temos o quiz também aqui para vocês estarem ganhando uma pontuação bem maior, ó. Vou entrar acessando aqui a pesquisa. Tem o quiz também, ó. Pontuação bem relevante, são 6.750 pontos. Você que não quer ficar naquele joguinho, lá você tem essa opção, tá? Para poder estar fazendo pesquisa em 10 minutos, ganhar essa quantidade de moedas e depois trocar por bitcoins. Então, pessoal, vamos fazer o saque. Vamos aqui nessa estrelinha aqui, onde está 8.167 pontos. Aqui é onde a gente tem o nosso código de referidos, né? E eu vou estar colocando o meu código aí na descrição do vídeo para vocês poderem estar colocando e entrando com uma grande pontuação já, tá? Então, vamos clamar, pessoal. Vamos aqui em clamar. Aqui nós temos essas opções de pagamento. Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Eu vou pedir no Bitcoin, tá? Lembrando, ponha sempre... Ponha sempre o... O e-mail cadastrado na Coinbase, tá? Então, vamos lá. Vamos em Bitcoin. Eu vou receber essa quantidade aqui. Agora eu vou clamar, ó. Vou clamar, eu vou receber em seguida uma notificação da Coinbase, tá? Dizendo o pagamento. Clamar. Vamos ver um anúncio aqui agora, né? Que é de praxe. Esse anúncio é importante para eles poderem pagar a gente, né? Normalmente são 30 segundos de anúncio. É um vídeo que tem bastante anúncio, mas faz parte. Essa é a forma que eles ganham dinheiro para poder pagar a gente, né? Se não tivesse anúncio, seria um aplicativo suspeito. Então, o anúncio faz parte de qualquer aplicativo. Então, pessoal, como vocês podem ver. Eles me enviaram aqui, ó, o e-mail da Coinbase confirmando, tá? O pagamento. Então, vocês podem confiar. O aplicativo é de confiança, tá? Eu vou deixar o link do aplicativo, mais o código, tá? Para vocês poderem estar colocando aí. Para vocês estarem começando com uma boa pontuação. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like. Se inscreva no canal. Tá ok? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.